Qual é a posição que ela vai tomar a partir do que ela tomou ela? Uma posição proativa. O clube recebeu uma notícia muito grave de que um de seus atletas, no desenvolvimento da partida de ontem, foi moralmente ofendido por um atleta adversário do clube internacional. O atleta nos relatou, numa reunião recente que tivemos, os termos da ofensa sofrida. Uma jogada banal, uma disputa de bola, tocaram os ombros e o atleta do internacional o seguiu alguns passos e o chamou de macaco. E o Elton perguntou como é e, mais uma vez, esse atleta o referiu dessa forma desairosa, desrespeitosa, o chamando de macaco. O Elton teve, naturalmente, uma reação forte em relação a isso, uma grave ofensa à sua honra. Muitos tratam, referem como sendo racismo, mas não é propriamente o crime de racismo, mas de injúria racial, porque ele estava sendo ofendido em sua honra. E o realce dessa ofensa era exatamente a cor da sua pele. Ali, marginalizada numa referência barata, numa referência vil, a um animal, ao macaco. E ele pede, naturalmente, o auxílio do departamento jurídico do clube, para que providências sejam tomadas. Nós estamos em busca de imagens deste momento, para tentar caracterizar de uma forma mais efetiva, essa fala do atleta do internacional. Estamos buscando também com atletas outros do Ceará, para dar alguma referência a esse momento, sobretudo àqueles que estavam mais próximos no momento em que se deu esse fato, para poder alimentar um pedido que nós faremos às autoridades judiciárias, às autoridades policiais, de abertura de inquérito, para que esse fato seja apurado, apurado com rigor, para que esse tipo de situação não venha mais ocorrer. É difícil nós acreditarmos que, nos dias de hoje, ainda atletas profissionais que estão ali em campo, que têm a mesma profissão, que sofrem as mesmas dificuldades, as mesmas agruras, se permitam ofender de forma tão... Então, me permitam aqui o adjetivo, tão medonha assim, de forma tão grosseira assim. Então, nós estamos colhendo, buscando colher esses elementos. Amanhã, o atleta, acompanhado do gerente jurídico do clube, irá fazer um boletim de ocorrência, detalhado, para que ele possa narrar especificamente todo o acontecimento. E, a partir daí, nós encaminharmos as outras providências que certamente determinarão a instauração de um inquérito policial, para investigar o que ocorreu. O fato é que o Ceará não admite em hipótese alguma que uma situação dessa, passe despercebida, que uma situação dessa não receba a atenção devida do seu departamento jurídico. Então, estamos já encaminhando essas providências e esperamos que tudo seja esclarecido. Eu ouvi um depoimento na rádio de um dirigente do Internacional que veio dizer, dentre outras coisas, que acreditava na negativa do seu atleta, que o atleta negou, segundo o dirigente, para ele, que não havia ofendido com esses termos, o atleta Elton do Ceará. E eu vejo que cabe a nós, muito principalmente a nós, acreditarmos no nosso atleta. Como eu disse, o Elton é um atleta, é um jogador de futebol muito experiente, muito rodado, experiências internacionais. E ele não iria prestar as declarações que prestou logo após o jogo e não teria a reação que teve em campo se não tivesse sido, como de fato foi, acreditamos nisso, na palavra dele, severamente ofendido em sua honra. Então, as providências estão sendo encaminhadas, esperamos que tudo fique devidamente esclarecido. O árbitro não relatou isso na súmula. Isso tem alguma coisa a ver com o debate jurídico do Ceará também? Nós temos que representar contra essa omissão do árbitro. Eu estava até antes conversando com o gerente jurídico do clube para que incetemos essa providência, porque essa é uma omissão grave do árbitro. Cumpre ao árbitro relatar todos os acontecimentos em campo e até fora dele, como ele o fez em relação aos sinalizadores, consta na súmula. Mas não constar na súmula uma reclamação de um atleta que vai ao árbitro em desespero, porque a imagem que nós tivemos naquele momento, depois que colocamos a nossa atenção para o acontecimento, foi que o Elton estava realmente exasperado e dizendo para o árbitro ele me chamou de macaco. Então, o árbitro teria, pelo menos, que ter relatado essa fala do atleta. teria que ter colocado em súmula que o atleta foi a ele e disse que havia sido ofendido em sua dignidade, em sua honra, pelo atleta adversário e não o fez. Nós reputamos que isso constitui-se numa omissão gravíssima e que vai merecer de nós uma representação contra esse árbitro. ou para ele completar a súmula com essa falta ou então para ele sofrer as penalidades pela persistência da falta. Essas são as providências.